A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram a Rocha Music Oficial Eu não quero mais, eu não quero, não quero mais Quem sabe canta comigo aí, vai Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo, chega mais pra perto desse lado aqui Eu acho que dá pra eu ver, desse aqui, desse lado de cá Isso aí, Mayone C10 Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Bora Lúmbia, Lúmbia Braga, a chefinha Sete, sou embeiro, perna, bucando pra tomar cachaça, velho Em nome da minha produção e os eventos Tem que respeitar a empresa, bora Litora da Mídia, bora Gabriel E quando você vai perceber que eu nasci pra TJ Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de pegada safada Mas eu, vai lá, não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu nasci pra TJ Te quero ao meu lado, eu sei Que a sua fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Mas eu só tô querendo você Tem que respeitar a pegada Cês ando de tango, não lê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você A sua história, a dívida mídia, Gabriel, atualizações E a Litora da Mídia tem que respeitar Tem que respeitar meu bairro, Santa Maria A pressão mundial, velho A minha intuição não falha Claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Só quem já sofreu por amor, canta aí, vai Vai e me beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai e me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai e me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai e me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza E eu sou o cantor mais foda do planeta Hoje é pra tomar cachaça Boa bebê, velho SM Produções e eventos tem que respeitar Galera do rio mais estourado da região A certidinha de canção Tem que respeitar o bairro mais estourado De Aracaju Pressão mundial, velho Diz aí A minha intuição não falha Claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Quem sabe só não vai escutar Vai e me troca Beija outra boca Vai e me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai e me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai e me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza E eu sou O cantor mais foda do planeta Hoje é pra tomar cachaça Um atrás da outra Sem enrolação, gente A Rocha Music O canal da sofrência Já tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena Rala o time no chão Só com Edson Ribeiro Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Você só encontra aqui, gente Hoje é pra tomar cachaça, né? Tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Diz aí Saudade da Sentada malvada Da raticada malvada Gostosinha demais Olha a saudade Da tua voz saliente Hoje é pra tomar cachaça Daquele jeitinho Galera do Santa Maria Levanta o copo E canta comigo aí, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa É pra tomar cachaça Daquele jeitinho Everton Selens Tá pra tomar cachaça Diz aí Tô me sentindo carente Ou nunca mais Se ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Saudade Saudade da Sentada malvada Da raticada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Me apata uma cachaça Até mais horas Viu, Taliuri? Daquele jeitinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado e perigosa Com a gemidinha É bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Passando hoje no lance De estourado Tem que respeitar o homem Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado e perigosa É pra tomar cachaça Até mais horas Gente Um atrás da outra Quem sabe Vai cantar com o Edson Ribeiro Assim, ó Sucesso do Edson Ribeiro Essa daqui é Lançando em primeira mão Viu, gente Lançando em primeira mão Viu, Maione CDs Lançando em primeira mão Mais uma nossa Eu falei que no nosso término Nenhum dos dois ia sofrer Mas tá sendo tudo diferente Tá ruim pra gente Não sabemos mais o que fazer Se eu tô no bar Vejo tuas fotos Começo a beber e a chorar Se tu tá com as tuas amigas E falam de mim Você quer se mudar Se mudar Só que tu sabe O teu amor sou eu Ô, neguinho Meu amor é você Vamos dar outra chance Pra gente Negra, vamos se amar Negra, vamos viver E aí O teu amor sou eu Ô, neguinho Meu amor é você Vamos dar outra chance Pra gente Negra, vamos se amar Negra, vamos viver Sucesso do Edson Ribeiro Se tu tá com as tuas amigas E falam de mim Você quer se mudar Você quer se mudar Você quer se mudar Se tu tá com as tuas amigas Chega, vamos viver Mais uma nossa A Rocha Music O canal da sofrência Essa é apaixonada demais Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e alma É verdade É a chuva da boleta Não diga que eu não te amei Se eu te entreguei A minha vida foi Porque eu acreditei Que tu me amava Não diga que eu não te amei Não me amasse como eu sou Eu mudei, você mudou Nós dois ficamos afastados Joga Mas esse teu silêncio Está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar Cachorra na mulher Beijão de orgulho Vem logo me encontrar Santa Maria agora vai cantar Não vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastados Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado E não diga não Não vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastados Vamos dar uma chance Para o coração O amor está Para então ele e nós estamos juntos E não diga não Toda a galera que organiza A carvalgada da SM Pressão de Mundial E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados E quem nunca traiu ninguém Quem sempre valoriza Quero ver a galera no refrão Cantando bem alto com gente Fui mais uma vítima Dessa mulher safada Galera do Santa Maria que veio tomar cachaça Levanta o copo e tenta comigo aí vai Viz aí Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no capo cheio de bebida Oh seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou no capo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela trazer mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada Galera do Itapuranga de ajuda Tamo junto do coração mundial Pra tomar cachaça Alô polícia Prenda essa mulher Que me afogou no capo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no capo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela trazer mais uma vítima Hoje é pra tomar cachaça Uma atrás da outra Arrocha a música O canal da sofrência Cachorro da moleque Esqueça meu telefone Não Olha me ligue mais Tem que respeitar o mesário Tuas fotos eu rasguei E joguei fora Lembranças desse mal de amor Exclui da memória Galera tá de camarote Em cima do trio Tem que respeitar viu Se eu sofri Foi por amor Já o que? E já passou Hoje não Sinto mais nada Cachorro da mulher Cachorro da mulher Eu chorei Não vou negar E por amar De mais a pessoa é rara Quem sabe canta aí E nunca mais Eu vou querer Falar seu nome Olha que nunca mais Eu vou querer Dizer que te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir Isso aí Não me mande embora Eu não sou Seu cachorro Eu sou o seu homem Venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos Lasco tudo no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Cachorro da mulher Sou eu quem trabalho Pago sua bebida Sua roupa, seu carro Quando você vai pro motel Conegão Eu pago a saída Cachorro da mulher É, perdão, cê desce Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher sapada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito Eu passei no maiônia Eu tô desgravando Tudo tem que respeitar O homem, pressão mundial Eu passei no júlio magnato Eu tenho que respeitar Bora, Vitória Já bato uma cachaça Até umas horas Até não aguenta mais Olha, não me mande embora É, Verton, cê desce Oi, 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 oi Eu sou o seu homem Venho Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos Lasco tudo no pau Eu rodo a baiana Mas levo Dá mais um toquezinho Esse retorno, nego Só um pouquinho Sou eu quem trabalha Pago sua bebida Quando cê vai pro motel Com o negão Eu pago a saída, viu Quando cê vai pro motel Com o negão Eu pago a saída Hoje é pra tomar cachaça Do Santa Maria Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Bora mais um No repertório Mais atualizado do Brasil Edson Ribeiro Pernambucano Um atrás da outra Pra tomar cachaça Daquele jeitinho, velho Arrocha Music Que o canal da sofrência Daquele jeitinho assim Diz aí Se pôs e pra voltar Vão a briga atrás Eu não faria nada diferente Já é pra tomar cachaça Coneguinha Tomar cachaça até umas horas Tem que respeitar Tem que respeitar Quem sabe quando comigo vai Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Dessa vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Quem sabe solta a voz Entrada com Edson Ribeiro Pra ficar bonito Vai Eu juro nunca mais O problema é que eu vejo Olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama E eu não faz negócio Repata uma cachaça No Santa Maria Com o Pernambucano Abração a galera do Depósito de Bebidas Do meu parceiro Cabeça Pressão mundial Viu? Pressão mundial Que sua cama E eu não faz negócio Oh, ó Onde o A cavalgada do SM Tem que respeitar o bairro Santa Maria A galera das regiões Vizinhos dos outros bairros Que vieram prestigiar A cavalgada do SM O show do Edson Ribeiro Tamo junto Partiu assim Dessa vez Tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Tá sofrendo hoje? Tá sofrendo? A cachaça tá de lado? Tá de lado aí? Tá geladinha? Mas dessa vez Eu vou fazer É, verdou-se Diz aí Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo Olho fechado Oh, raiva Pode beber Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo Olho fechado Oh, raiva Eu me toquei sua cama E eu não faz negócio Gabriel, atualizações Elton da Miriam Tem que respeitar Precisa moral Parceiro Tiago Nascimento Respeita esse homem Pra é só mundial, viu? Bora de mais um Cheia de mania Toda dongosa Menina bonita Só não sei se é gostosa Só provando pra ver, viu? Com esse teu jeitinho Faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Eu quero te deixar Olha, você não quer Deixa eu mandar um abração Meu parceiro Juninho Cedeis Fabrício Cedeis de Carira Galera da CR Cred Meu parceiro Maione Cedeis gravando tudo ao vivo Edson Ribeiro Ao vivo no Santa Maria E quer gostar de você E diz aí Olha que didi-dididiê Ô, didi-dididiê Olha que didi-dididiê Fazendo viral produções Pressão real Vou pra tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Chamo pro Santa Maria E ela fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tem que respeitar A caba agora não é assim Vai lá que didi-dididiê Vai lá que didi-dididiê E o mais da história A hora da galera da tiririca Só pressão mundial Borde mais uma A rocha, a music O canal da sofrência E aconteceu A minha vida estava no lugar Tudo Tá começando agora, viu? Foi quando eu te vi Me escureceu Tudo que era verdadeiro em mim E num instante Chegando ao fim Bora, maior de CDs Numa loucura dentro do cinema Aquela linda cena Nem tenho que viver E num quarto de motel barato Pode ser barato Até dentro do carro Numa canção de pontos literários Você, a Julita E eu, seu Romeu Ela dos Paredores de Sona Do Santa Maria Que toca o Edson Ribeiro Tamo junto, viu? Que faz bem Você me arranha No final de tudo Sou eu quem Pra revirar as marcas Desse nosso amor Para, por favor Falando sério Pra ver se apressar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Meu parceiro Epifânio Pereira Tem que respeitar Meu parceiro Ita Não dá loucura dentro do cinema Aquela linda cena Em que a gente viveu Num quarto de motel barato Esvelho e fumaçado E um recado ser Que faz bem Você me arranha No final de tudo Sou eu quem apanha Pra revirar as marcas Desse nosso amor Para, por favor Eu tô falando sério Esse que apressar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem E fazer bem Não venha com chantagem E fazer bem Tá só de camarote Se não é negão Hoje Só de camarote Vamos relembrar As antigas agora Daquele jeitinho assim Bora fazer mais um Do repertório Mais atualizado do Brasil Parceiro Matheus Barbosas Marcos Utilidades Os homens que tá fechando Todos os cabarets E serveu aí a pressão E desculpa ligar essa obra Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem vou rir de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondei a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente E eu tô falando sério É o Zão que tá fechando Todos os cabarets de Sergipe É o Matheus Barbosa E o parceiro Marcos Utilidade Me desculpa ligar nessa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Joga baixinho pra apaixonar Todos os corações Esse veio preparado Viu, Murilo? Esse é daquele jeitinho Bora, pezão Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boa Tô batendo de espaço Que tá tudo bem E a brama geladinha Tem que tá do lado Daquele jeitinho Zero álcool O dono da paredinha da minha Só toma zero álcool Isso é a mulher que não deixa Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Quando o cara toma cerveja Sem álcool No show do Edson Ribeiro É porque é dominado Pela mulher Já são três da manhã Eu tô aqui na boa Tô batendo de espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém É só um dia e saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente E pra Baiana Dá outra chance Pra gente Ô terra boa Marceiro Gino Semi Joias O Oficial Marceiro Diego Dizé de Bruguela Galera de Akinabã Andrade Salles A galera da topografia Tamo junto Pode beber A Rocha Music O canal da sofrência A gente vai fazer Como se fosse ao vivo Agora Pesam vites Não tá com pressa Pra ir pra casa O dono da paredinha Mia já queimou Os quatro médios Mas assim mesmo Pura e atualização Já tá dormindo na cadeira Parceiro Gustavo E meu parceiro Matheus Tá por aí Tomando cachaça Edson Ribeiro Sentado E a sofrência Rolando no centro Viu? Diz aí Olha que amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Fazer um pôr de corria Um atrás da outra Viu, Pézão? Daquele jeitinho Viu? Eu sei que é difícil Perdoar Esse alguém que me fez sofrer Esse alguém que me fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Mas eu não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não me mais embora Eu não sou o seu cachorro Eu sou o seu homem Venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Vou pegar esses machos E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou quem trabalha Sou eu quem trabalha Eu pago sua sub-zero Sua roupa, seu carro Sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mãe e sapato Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito É uma atrás da rua Do repertório mais atualizado Que o Brasil E jogue fora as coisas Que deixei pra trás Esqueça meu telefone Não me ligue mais Essa é nossa Tua só do seu rasguei E joguei fora Lembranças desse mal de amor Exclui da memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje não sinto mais Hoje não sinto mais nada Eu chorei Não vou negar E por amar De mais a pessoa errada Olha que nunca mais Eu vou querer Falar seu nome Eu disse nunca mais Eu vou querer Dizer que te amo E não dá mais Eu vou embora Um pouco pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir E pra encerrar E pra encerrar De jeitinho velho Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes O amor E ninguém consegue esquecer Carrega uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Esse CD foi feito com muito carinho Pra toda a galera Viu? Pés ao mix Murilo Atualizações Quando eu te pedi perdão Você virou a casa E me disse um milhão de nãos Me mandou embora Pensei que eu ia sofrer Mais que um dia passa Pra tomar cachaça Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Bora pese ao mix Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E o homem chora sim E o homem chora sim E o homem chora sim Com tanta dor E o homem chora sim Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E o homem chora sim Edson Ribeiro chora sim E o homem chora sim É uma espécie no som Galera de Nossa Senhora da Glória Passando o Tiririca som Exclusividade Murilo Atualizações Em nome da ME Produções Eventos Essa é minha empresa Pode beber Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Cachorra da mulher Diria-se um milhão de nãos E me mandou embora Disse que eu ia sofrer Mas que um dia passa Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora sim A parede da minha chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim O homem é o primeiro que chora Com duas no quem É que nós choram mesmo E homem chora Meu parceiro Alain Acei portões, vidros e aço Galera de poço redondo tamo junto Galera tá perto A vida copos do Monte Alegre Impressão mundial Aceiro fiago da casa das primas Sete sorripeiro Ô, merda botana Parceiro Daniel Rebóquio Estretinho, senhor de Fri Paulo Para de OBS Sidney Sportner Hora de mais um Pan-me Sete sorripeiro Por strony